Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui no Rodograu, trazendo essa nova atualização que saiu aí pra vocês, tá ligado, tropa? Chegou aí uma nova bike no jogo, mas antes, né, rapaziada, de estar mostrando essa atualização completa, comenta aqui de onde você tá assistindo esse vídeo, qual é a sua cidade, comenta aí, rapaziada, o seu estado também, beleza? Qual é o seu celular, comenta aí que eu quero saber tudo isso, fechou, rapaziada? Família, a meta pra esse vídeo vai ser 150 likes, deixa o likezão logo de início pra fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, Beleza, rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês, fechou, minha tropa? E se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, fechou? Vem fazer parte da nossa família aí, rapaziada, eu gravo vídeos aí, atualmente, de jogos de Android, tá ligado, tropa? Já tem muito tempo que eu gravo, quem me conhece aí sabe, né, tropa? Dá um likezão aqui pra vocês verem, tropa, ó, como que é o jogo Rodograu, rapaziada, olha pra personagem aí, ó, tem como a gente tá saindo da moto, né, pra explorar o mapa, esse jogo é muito top, rapaziada, tá sendo 0-1 aí, em questão de jogos de motos online pra celular, tá ligado? Se você quiser jogar ele, eu vou deixar aqui na descrição esse jogo pra vocês, fechou? Se você não conhece, nunca jogou, ó, ó os caras dando grau lá, rapaziada, chama, fio! Já vamos montar aqui na nossa 160 e marcha no que é, ó, cê tá doido, é o parceirinho cortando, rapaziada, já vamos pegar o fluxo aqui, tropa, ó, vai tomando, ó o grauzão, já chamamos no grau, fio! Ainda, eita, rapaziada, olha quem tá aqui, mano, olha quem tá aqui, rapaziada, logo, logo os rocãs já vêm na nossa bota aqui, mano, cê é louco, rapaziada, ó o parceirinho ali atrás, ali, ó, ó, ó como é que os caras vêm, rapaziada, eita, pega, aí não, parceiro, aí cê foi braço, mano, ó, vamos cortar, rapaziada, mano, o jogo é... Ó o parceiro chinerai, rapaziada, vai tomando, fio! Ó, eita, ele tá cortando ali, cês viram, rapaziada, vai tomando, ó, ó, chama, fio! Perna no banco, suicida, né, rapaziada, vai tomando! Mano, o jogo é a maior chave, rapaziada, esse joguinho aqui dá pra passar várias horas, mano, toma, fio, dá aquele jeito! Cadê os parceirinhos? Tem um parceirinho ali, ó, dá pra ver no minimapa, né, rapaziada, onde é que a galera tá, mano, ó a primeira pessoa, fio, chama, eita, pega, mano, logo caí ali! Meu Deus do céu, rapaziada, ó, chama, fio! Vai tomando, suicida! Ai, calica, vambora, rapaziada! Mano, o jogo é muito top, tá ligado? Os gráficos aqui tá tudo no máximo, eita, pega, ai! Meus gráficos tá tudo no máximo, rapaziada, o jogo tá chave, mano! Olha isso, as casas, tá ligado? Muito, muito top, rapaziada! Ainda mais ainda que é um jogo online pra celular, eu quero encontrar, rapaziada, tem um maninho lá embaixo, os caras tão pra cá, ó, eita, pega, montanha de viatura, mano! Então, os caras aqui, ó, vou encostar aqui com os parceiros, ó, ó o parceirinho mandando o grau dele ali, ó, chama, fio! Olha! Você é louco, hein, rapaziada! Vai tomando, fio! Vamos pegar aqui, então, ó, toma! Perna cruzada, ó o parceirinho aí, ó, chama! Bora, toma! Chama no grauzão de 160, fio, vambora! Vamos pegar reta aqui, rapaziada, ó, e toma, fio! Eita, raspando, hein! Ó! Vai tomando! Chama! Vamos pegar a rua do grau ali, rapaziada! Aqui nesse jogo tem uma rua do grau, mano, mó chave, tá ligado? Bora pegar aqui, então, ó, a rua do grau aí, rapaziada! Ó o parceirinho já treinando aí, ó, vai tomando! Eita, mano, aí eu fui braço demais, hein! Que que é isso? Ó! Ó o parceirinho mandando o grau dele aí, ó! Vamos tentar mandar aqui, rapaziada! Chama, fio! Ó a bike aí, rapaziada! Essa aí é a nova bike que saiu, ó! Ó o parceirinho aí, ó! Eu vou pegar ela, vou mostrar ela pra vocês, tá ligado, rapaziada? Vamos entrar na primeira pessoa aqui, ó o parceirinho mandando o grauzinho dele aí, ó! Chama, rapaziada! É um jogo de moto e um jogo de bike, tá ligado? Tem tudo aí nesse jogo, mano, ó! Mas é focado em moto, rapaziada, ó! Chama, fio! Ó o painelzão da motoca! Cadê o parceirinho de bike? O parceirinho de bike fica pra trás, coitado! Tamo de moto, né? E não dá, né, rapaziada? Tenta fazer a volta aqui! Parceirinho tá vindo aí, rapaziada! Ó o parceirinho ali, ó! Ó ele aí, rapaziada! Seria top se tivesse um VoIP nesse jogo, né, família? Pra conversar com a rapaziada! Tem como pegar até a moto de polícia, rapaziada! Aquelas... Aquelas motos da ROCAM! Tá ligado? Pra você fazer seu RP! Macha! Vai tomando! Chama, fio! Nossa, pá! Chama! Vambora! Ó! Ó a bikezona aí, rapaziada! Cê é louco, mano! Que chave, véi! Bom, rapaziada! Então voltamos aqui pro menu! Dá um liguzão aqui, ó! Vamos vir aqui na parte das motos! Tá ligado? A bike que chegou foi essa aqui, ó! Vou mostrar pra vocês, rapaziada, ó! O jogo tem várias motos! Ó a bikezona que chegou aí, rapaziada! Tem como a gente tá modificando ela, né? Deixar ela montadinha naquele jeitinho brasileiro! Tá ligado? A cor dela eu achei da hora, tá ligado? Tem como mexer na cor também, ó! Várias cores aqui, ó! Como cês tão vendo, rapaziada! A bikezona é chave mesmo, mano! Eu acho que ela na cor vermelha ela fica da hora demais! Ó, branca também, ó! Só que vermelho eu acho que chama mais atenção, né, mano? Por conta do... Daquele adesivão ali nela, né? Aqui na frente a gente mexe, ó! Tem como colocar esses... Pelo menos aqui na minha cidade, rapaziada! A gente fala amortecedor! Não sei aí na cidade de vocês! Como é que fala aí? Amortecedor? Tá vendo? Esse amortecedor aqui de... Acho que é dois, né, mano? De dois ali, ó! Se pá! E tem como colocar a frente de motoco, ó! Dá um liguzão, rapaziada! Como é que fica a chave também, ó! A traseira a gente mexe aqui também, ó! Deixar ela montadinha, rapaziada! Ó! Eu acho que com... Com esse banco aqui ela fica mais da hora, né? A pegada! Ó! Vamos deixá-la assim, montadinha! E marcha no que é! Bom, rapaziada! Voltei aqui com vocês, ó! Dá um liguzão aí pra vocês verem, tropa! Mano, essa bikezinha tá chave, hein! Já vamos pegar ela logo, rapaziada! Bora dar um rolê no mapa aqui, ó! Dá um liguzão! Vou lançar o grauzão de bike, ó! Vai tomando, ó! Ó! Chama, fio! Você tá doido, rapaziada! Chave demais, mano! Vamos pegar aqui, ó! Ó os caras dando grau aí! Ó! Tá pego! Ó o Rokan, rapaziada! Ó o Rokan, família! E aí, tio! Deixa eu passar aí, pai! Ixi, rapaziada! Acho que eu vou ter que encostar, hein, mano! Encostar? Eu vou emeter marcha, fio! Falou, Rokan! Fica aí, ó! Os caras cortando na cara dele aí, rapaziada! Ah, quer parar? Nós tá de bike, tio! Vai tomando! Ó, rapaziada! Tem que comandar as manobras também aqui, ó! Na bike! Tá ligado, ó! Bikezão na chave mesmo, rapaziada! Vai tomando, ó! Chama, fio! Ó! Bikezinha montada, rapaziada! Chama! Perna no banco ali! Perna cruzada! Essa é a bike que saiu no jogo, tá ligado? Então, mano, se você ainda não atualizou o seu jogo, vou deixar aqui abaixo pra vocês! Já atualiza logo! Tá ligado? E vamos meter marcha, meus parceirinhos! Vamos meter marcha no mapa, ó! Mano, essa bikezona no grau, ela é chave, hein, mano! Ainda mais que tem como montar ela, colocar a frente de moto, tá ligado? Mas passa aqui na frente dos polícias mesmo, vamos passar na frente desse Rokan mandando um grau aqui, rapaziada! Olha ele aí, ó! Olha ele aí, rapaziada! A primeira pessoa aí, ó! Chama! Olha o Rokan aí, ó! Parado, só esperando alguém mandar um grau! E eu vou mandar na frente dele, tô nem aí, mano! Chama, fio! Vamos mandar aqui, rapaziada! Vai tomando! Ó! Eita, achei que ia ter controle ali, mano! Meu Deus! Que jogo bacana, né, rapaziada? Olha os caras cortando! Mano, os caras estão cortando ali até agora, irmão! Eita, pega! Olha o cara! Olha a motoca do cara cortando sozinho! Que doideira é essa, mano? Tá, pega, mano! Vamos descer na bike aqui, rapaziada! Olha isso! A moto do cara cortando, mano! Meu Deus, mano! Olha o cara mandando grau aí, ó! Tá, pega, mano! Olha os caras em cima do muro, rapaziada! Meu Deus do céu! Esse jogo aqui é só zoeira, mano! Vamos mandar o grau! Toma! Olha o parceirinho ali de moto! Vai tomando! Vamos raspar, rapaziada! Raspar ali, ó! Será que vai raspar? Raspar não, rapaziada! Toma! Rapaziadinha, então é isso aí, mano! Tá ligado? A atualização desse jogo de motos brasileiras é essa! Tá ligado? Chegou essa nova bikezinha aí! É isso, meus parceiros! Só você ser feliz aí, ó! Jogar o game que tá chave, rapaziada! Vai tomando, fio! Ó! Ó! Como é que ela vai passar ali, ó! Chama! É isso! Tamo junto! E é nóis, minha tropa! Valeu!